Fala pessoal, como são meus vídeos? Oi, a gente vai ficar aqui com o Fica e Esconde. A produção é comer brinquedos. Brinquedo rola. É até brinquedo. Vê se a gente achar. Vamos lá no posto. E a produção fica com o zero. Se eu não achar, a produção fica com o 1. E eu fica com o zero. Vocês vão sentir? Vem comigo. Deixa eu dar um vídeo. Se inscreva-se no meu canal. Deixa o seu like. Gostei. Para me incentivar. E bora pro vídeo. Pessoal, vamos começar aqui escolhendo. Vamos começar aqui procurando um brinquedo. Que vai estar aqui ó. Achei, achei. Aqui ó. Achei um artelinho preferido. Pra brincar de perder. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Achei pessoal. Achei. São 5 brinquedos. Sete brinquedos. Ali ó. Uma galitadinha. Aqui ó. Sai minha tira. Só pra carregá-la. Falta mais. Saca. Caramba meu. Um. Achei um. Achei um. Achei um. Achei. Meu Pokémon preferido. Vou usar meus brinquedos aqui ó. Daqui da minha mão mano. Tá tudo molhado. Guima, cara. Quebra mesmo. Coração e Peter? Um. É assim. Quebra mesmo. Esse. aqui ó, achei no skate aqui ó tá aí ó deixa eu ver, falta 3, 2, 3, 4, 5 vou ter mais 2 eu sei que sempre a coisa fica difícil a cheia cheio sexto faltou o último mês do pessoal se vocês viram aquele cavalinho ali, o cavalinho não tá participando tá o último mês que deu logo difícil mano o primeiro também tava na cara e eu nem achei deve tá aqui ó não tá né achei, 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 achei meu coração deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoal esse foi o vídeo, deixe seu like se você gostou e se você quiser se inscreva-se no meu canal tchau, beijo tchau tchau